Olá pessoal, aqui na Volkswagen em Wolfsburg, que é a sede mundial da Volkswagen, o Pablo Dessit, que é o presidente da América do Sul e o presidente do Brasil, acaba de anunciar um novo investimento de 2,4 bilhões de reais em São Paulo, respectivamente nas fábricas de São Bernardo do Campo, majoritariamente, e em São Carlos, no interior do nosso estado. E 1.500 novos empregos, entre empregos diretos e indiretos. Pablo, muito obrigado por este anúncio, obrigado também por confiar em São Paulo e confiar no Brasil. Bom, Carlos João, seja muito bem-vindo aqui em nossa casa de Wolfsburg. Pessoal muito feliz de estar aqui anunciando 2,4 bilhões de reais de investimentos para o ano 2019 e 2020. Desde que nós começamos a conversar com o governador, temos gerado 500 empregos neste ano. Novos empregos. Novos empregos, mais o que nós vamos gerar na cadeia de fornecedores. Até dezembro de 2020. Até dezembro de 2020. Mais mil novos empregos. Porque nós estamos nacionalizando ainda mais o conteúdo dos carros para que seja produzido no Brasil e principalmente no estado de São Paulo. Muito entusiasmados com o desenvolvimento do carro feito por engenheiros e engenheiras do Brasil, que não só desenharam o nosso carro, como também toda a parte de conectividade e infotainment. E a melhor notícia de todas é que os alemães gostaram tanto do nosso carro que eles levaram nossos conceitos e o carro será produzido aqui na Europa. Paulo, parabéns, muito obrigado mais uma vez. É São Paulo ao lado da livre iniciativa, gerando empregos, gerando oportunidade e apostando no desenvolvimento. Quero agradecer ao governador João Doria pelo dinamismo, pela velocidade, pela transparência, buscando encurtar caminhos de quem quer investir em São Bernardo do Campo e em São Paulo. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal. Tchau.